Na noite de segunda-feira, 27 de junho de 2022, foi realizada a 19ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, os parlamentares utilizaram o espaço de apresentação de proposições para realizar indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram estes passos foram João Batista, Wilson Pereira, Cristiana Pereira, Delaine Cristina Leite e Marcos Martins. Com esta sessão, se encerra os trabalhos da Câmara Municipal no primeiro semestre de 2022. As sessões retornarão apenas no mês de agosto.